Eu não vi o seu filme Não sou de jogar Não bebo em pé Não frequento barra Assim me sinto bem Não devo a ninguém Eu não vou mudar Vou ficar com o meu time Não vou misturar Cachaça e café Só pra te agradar Assim me sinto bem Não devo a ninguém Meu instinto não falha Negra, baixa essa saia Gente assim se atrapalha Eu já quase morri de fome Mas eu hoje estou bem Eu não sei pintar Eu não vi o seu filme Eu não vi o seu filme Não sou de jogar Não bebo em pé Não frequento barra Assim me sinto bem Não devo a ninguém Eu não vou mudar Eu não vou mudar Vou ficar com o meu time Não vou misturar Cachaça e café Cachaça e café Só pra te agradar Assim me sinto bem Assim me sinto bem Não devo a ninguém Meu instinto não falha Meu instinto não falha Nega, baixa essa saia Gente assim se atrapalha Eu já quase morri de fome Eu já quase morri de fome Mas eu hoje estou bem Eu só sei tocar guitarra Eu já aparei Obrigado.